Em Aparecida foi o último dia de trabalho dos 10 médicos cubanos que atendiam em unidades básicas de saúde. Segundo o cronograma feito pelo Ministério da Saúde, eles têm até o dia 28 de novembro para organizar documentos e deixar o Brasil. Foi uma atuação tranquila, eles executaram todo o trabalho nesses quase seis anos de forma satisfatória, deixaram saudade pela população que cria um vínculo na atenção básica nas UBS. Foi criado esse vínculo e agora nós estamos aguardando de forma bem otimista a substituição deles. A Prefeitura acredita que a população não deve enfrentar prejuízos até que os novos médicos cheguem para ocupar as vagas e orienta a população sobre o que fazer até lá. Se a pessoa está precisando de, vamos supor, de uma troca, de uma receita, pode estar procurando lá a equipe que está lá, que a equipe é composta pelo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ou o pessoal vai estar fazendo o acolhimento e tentando resolver da melhor forma qualquer problema que aconteça nesse intervalo de tempo, que não seja urgência ou emergência. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de diminuir a carência de médicos em regiões críticas do país. Em Goiás, 153 cidades têm profissionais contratados pelo programa e em 94 delas há a presença de médicos cubanos. Em 38 cidades, há apenas profissionais do país caribenho atendendo a população. Com a determinação da saída dos médicos estrangeiros do país, o Ministério da Saúde abriu novas inscrições para preencher as vagas abertas. São oferecidas mais de 8.500 vagas em todo o Brasil, que antes eram ocupadas por cubanos. Os médicos aprovados devem se apresentar nas cidades escolhidas a partir do dia 3 de dezembro. Nós estamos aqui na Unidade Básica de Saúde Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, onde uma médica cubana trabalhou por quase dois anos. Hoje foi o último dia de atendimento dela aos pacientes. Eu vou conversar com o Giovanni, que é coordenador das UBS aqui de Aparecida. Hoje foi então um dia de despedida na maioria dessas unidades. Foi o último dia de trabalho desses médicos estrangeiros, né? Sim, hoje nós fizemos aqui a doutora Iarmina, a gente fizemos a despedida dela, né? Já fazendo um acolhimento com a população, explicando os motivos. E ela despediu hoje, já foi para Brasília. Então, o acolhimento continua, o atendimento não para. Nós temos hoje a enfermagem, que faz toda a triagem dos pacientes. Rayane está grávida e fazia o pré-natal com a médica cubana. Ela diz que vai sentir falta e espera que logo chegue um substituto para atender a população. A antiga deixou saudade. É, vai deixar muito. Obrigada. 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 Obrigada.